E como prometido, esse é o segundo vídeo em que vamos ver como estão os atores de O Senhor dos Anéis 21 anos depois do lançamento do primeiro filme. Pois é, como diria Mestre Elrond, Eu estava lá, Gandalf. Foi há 3 mil anos. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. 21 anos se passaram e a trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis continua sendo a melhor trilogia, os melhores filmes de todos os tempos. Se você concorda comigo, se você ama os filmes de O Senhor dos Anéis e quer ouvir mais sobre eles e também sobre a obra de Tolkien, se inscreva no canal, seja um amigo do Condado. E assim, eu sou daqueles que já pede o like no começo do vídeo, porque eu sei que o vídeo vale a pena, vale o seu joinha e vai que você se esquece, né? Quando você deixa um like, você ajuda a dar relevância aos vídeos. E por último, eu tenho que te convidar para fazer parte do nosso clube de membresia surreal, que tem muitos benefícios exclusivos. E para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Venha fazer parte da nossa Sociedade do Anel. No primeiro vídeo com esse tema, eu separei 10 atores e, comprometido, nesse segundo vídeo, eu separei novamente mais 10 atores. E começando pelo ator John Rhys-Davis, que interpretou o anão Gimli. Após O Senhor dos Anéis, o ator continuou muito na ativa, trabalhando em muitos filmes e séries, todos os anos e em muitas participações por ano. Por exemplo, em 2018, em que o ator participou de pelo menos 6 filmes. Ele não teve papéis tão relevantes, mas participou de alguns filmes bem conhecidos, como Aquaman e Indiana Jones e O Chamado do Destino, que é um dos trabalhos mais recentes do ator, lançado em junho de 2023. O ator está com 79 anos de idade. E agora vamos ao melhor amigo de Gimli, nosso querido elfo Legolas, interpretado por Orlando Bloom. Nosso querido elfo do Caribe, quer dizer, elfo da floresta, continuou muito na ativa em sua carreira, e até voltou a interpretar Legolas nos dois últimos filmes de O Hobbit. Conseguiu bons papéis em quase todos os anos, inclusive atuando como um dos personagens principais da franquia de Piratas do Caribe, famoso Will Turner. Também está atuando no papel principal da série Carnival Row, original do Prime Video, e que lançou a segunda e última temporada agora em 2023. Seu último trabalho até agora foi em Gran Turismo, também de 2023. O ator está com 46 anos de idade. Agora vamos cavalgar pelos campos de Rohan, porque eu vou falar de Carl Urban, que interpretou Elmer, o terceiro marechal da marca dos cavaleiros. Carl Urban também esteve bem ativo nos anos posteriores aos filmes de O Senhor dos Anéis, atuando em filmes da franquia de Riddick, Star Trek, Thor Ragnarok e, é claro, The Boys. Quem aí curtiu a sua atuação como Billy Butcher ou Billy Bruto? Esse foi um dos trabalhos mais recentes do ator, que está com 51 anos de idade. E continuando em Rohan, agora é a vez da nossa querida Miranda Otto, que interpretou a irmã de Elmer, Elwin. Miranda continuou participando de alguns filmes, mas as suas maiores participações foram em séries. Eu contei pelo menos 15 séries após O Senhor dos Anéis. Sinceramente, eu não conheço nenhuma dessas séries, isso aí é a especialidade do meu amigo Michel Arouca, do Série Maníacos. O trabalho mais recente de Miranda é na série australiana Oculto Secreto, produzida pela Disney+. Vale lembrar que a atriz está trabalhando como a narradora da animação A Guerra dos Rohirin, prevista para 12 de abril de 2024. Ela interpretará novamente Elwin. Miranda Otto está com 55 anos de idade. Escreva nos comentários quais atores ou atrizes vocês acharam que não envelheceram nada ou envelheceram bem. Agora a nossa jornada nos levará para Valfenda, para a casa de Mestre Elrond, interpretado por Hugo Weaven. Nosso querido agente élfico participou da franquia de Matrix em paralelo ao Senhor dos Anéis. E como outros colegas da trilogia fantástica, voltou a interpretar seu personagem de O Senhor dos Anéis no primeiro e terceiro filme de O Hobbit. Ele esteve ativo em todos os anos posteriores ao Senhor dos Anéis e participou de filmes como V de Vingança, Transformers, Capitão América e muitos outros. Um dos seus trabalhos mais recentes foi na série australiana Miami, que teve a segunda temporada lançada agora em abril de 2023. Hugo Weaven está com 63 anos. Falando ainda em elfos, está aqui na lista Craig Parker, que interpretou Haldir, ou Haldir, né? A portuguesa anda aí, que fica quase um borracheiro, um mecânico Haldir. Ele também continuou participando de alguns filmes, como Anjos da Noite, A Rebelião. Mas suas maiores participações foram em séries. Algumas séries dos Power Rangers, Spartacus, NCIS e agentes da SHIELD da Marvel. Ele não teve grandes ou principais personagens e seu trabalho mais recente foi na série Good Trouble, que lançou a quinta temporada agora em 2023. Craig Parker está com 52 anos de idade. E você achou que não teria Celeborn? Achou errado! Celeborn, mais conhecido como o marido de Galadriel, foi interpretado por Martin Kizokas. Acho que é assim que se pronuncia, não sei, é um nome muito diferente. E o ator continua na ativa e participou de vários filmes após O Senhor dos Anéis, como A Supremacia Born, Cruzada, Alice no País das Maravilhas, Noé, O Espetacular Homem-Aranha 2 e Sin City, A Dama Fatal. Acredito que também sem grandes papéis, sem personagens principais. E seus últimos trabalhos foram em Rei do Ring, A História de Jane Belcher, e Chevalier, A Verdadeira História Nunca Contada, Ambos de 2022. Martin está com 57 anos de idade. Agora o queridinho de muitos, Andy Serks, que interpretou o Gollum, o Sméagol. O ator possui um vasto currículo, participando de vários filmes por ano. E com muitos outros colegas da trilogia fantástica, ele voltou a interpretar seu personagem, o Gollum, no primeiro filme de O Hobbit. Após O Senhor dos Anéis, os principais filmes que ele atuou, ou os destaques, vão para King Kong, os novos filmes de Planeta dos Macacos, Vingadores da Era de Ultron, os novos filmes de Star Wars, Mowgli, Entre Dois Mundos, e Batman. Seu trabalho mais recente foi em Luthor, O Cair da Noite, de fevereiro de 2023. Andy Serks está com 59 anos de idade. E olha só quem está aparecendo aqui para te lembrar do like, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf derrotar o Balrog e voltar como branco. Aproveitando o mês dos pais, vou falar sobre o pai do ano, John Noble, que interpretou o regente de Gondor, Denethor. O pai de Boromir, e contra a sua vontade, pai de Faramir também. Bem como os atores citados anteriormente, John Noble também continuou participando de alguns filmes, mas as suas maiores participações foram em séries. Entre elas estão 24 Horas, Black List, Hunters e The Boys. Acredito que John também não teve nenhum papel principal ou de grande relevância. Seus últimos trabalhos foram nas séries Totally, Completely Fine e Fight It on Mars, ambas de 2023. John Noble completa agora em agosto 75 anos de idade. E para finalizar, e também contra a vontade de Denethor, o próximo ator é David Wenham, que interpretou Faramir. Após O Senhor dos Anéis, David continuou participando de alguns filmes e séries praticamente em todos os anos. Os destaques vão para Van Helsing, 300, Austrália, 300 A Ascensão do Império, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, Pedro Coelho, o primeiro filme e o segundo, e Elvis. Seu trabalho mais recente foi em Elvis, mas também na animação Mortal Kombat Legends, Cegueira Glacial, ambos de 2022. David Wenham completará em setembro, 58 anos de idade. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, tem muita gente que está assistindo aos vídeos, mas não se inscrevem no canal, pô, mancada no nível Pippen, estamos chegando em 50 mil inscritos, me ajuda aí galera. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter, os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.